Hoje trabalharemos a questão ligada aos recursos hídricos. Nessa aula trabalharemos os assuntos ligados à hidrosfera. Dentro dos assuntos ligados à hidrosfera, o primeiro aspecto importante é a questão dos mares, a questão dos oceanos. Basicamente, em relação aos oceanos, dois pontos podem ser tocados em uma prova. O primeiro ponto é a questão do mar territorial. E o que vem a ser mar territorial? Como o próprio nome já diz, mar territorial transmite a ideia de que o mar é a continuação do território daquele país. Esse mar territorial pertence ao país que está naquela costa e ninguém mais pode sequer penetrar nesse mar territorial sem pedir a permissão do governo que ali está. O mar territorial, portanto, é uma faixa de oceano que pertence ao país daquela costa. Outro ponto importante é a zona econômica exclusiva, a ZEA. A zona econômica exclusiva, diferente do mar territorial, não pertence por completo àquele país. Não há, por exemplo, a necessidade de permissão anterior para que haja passagem naquele local. A zona econômica exclusiva, como o próprio nome já diz, determina que existe ali uma zona economicamente exclusiva daquele país. Ou seja, caso haja peixe, caso haja petróleo ou qualquer outro recurso, a exploração desse recurso é exclusividade daquele país que está no continente, daquele país que está naquela costa. A isso chamamos de zona econômica exclusiva. Outro aspecto fundamental para estudarmos sobre a hidrosfera é o continente Antártico e a região Ártica do planeta. O continente Antártico é uma área mais importante, uma área mais significativa no que tange recursos minerais. Existência de petróleo, existência de ferro, de manganês, os recursos minerais metálicos e o recurso fóssil, o petróleo. O continente Antártico não pode ser explorado pelas nações em função do Tratado da Antártica. Existem ali apenas estações de pesquisa, bases científicas de governos que assinaram esse tratado e que se responsabilizam por aquela região, como a Argentina, como os Estados Unidos, Canadá, Rússia, países que ali estão presentes. O Brasil também está presente com uma base. E o que acontece? Esse continente Antártico, ele tende a ser uma área absolutamente estratégica no futuro, tendo em vista que ele apresenta recursos que estão se esgotando no planeta e que tendem a ser absolutamente estratégicos, como, por exemplo, água potável e petróleo, além de minérios de ferro e outros minérios mais. Então, na verdade, o continente Antártico apresenta um valor estratégico futuro em potencial muito elevado. Por outro lado, a região do Ártico, no polo norte do planeta, é uma região caracterizada pelo congelamento do oceano, uma região caracterizada por banquisas. Antártico apresenta algumas espécies específicas naquela região. O urso polar é a figura mais típica, mais clara dessa zona polar, desse Ártico que nós chamamos, mas não é uma região que apresente grandes recursos minerais metálicos, petróleo ou outros recursos mais importantes. Na verdade, o que se debate hoje sobre o Ártico é o possível degelo dessa região, dessas banquisas. E esse degelo pode gerar futuramente novas passagens pelo polo norte, integrando, por exemplo, mais facilmente Estados Unidos e Rússia, ou países que estão situados no hemisfério norte. Então, perceba que enquanto o continente Antártico apresenta um valor significativo para recursos e outros mais, a região do Ártico é muito mais ligada à questão de rotas, à questão do efeito estufa e dos possíveis desdobramentos do aquecimento exagerado da atmosfera. Outro aspecto fundamental ligado à hidrosfera, ou seja, aos recursos hídricos no planeta, são os aquíferos. E nesse ponto, mais uma vez, o Brasil merece destaque. Não só o Brasil, mas o Cone Sul. Nesse ponto, há um destaque significativo para o Aquífero Guarani, a maior reserva de água potável do planeta, que fica a maior parte dentro do território brasileiro. Esse Aquífero Guarani tem um potencial futuro magnífico, pois pode servir de fontes de recursos potáveis. A água é aquecida extremamente pura, uma água muito pura, que inclusive já pode ser bebida na fonte. Uma água quente, o que facilitaria, reduziria gastos com aquecimento. Por outro lado, o Aquífero Guarani passa por um risco sério de contaminação por agrotóxico e outros produtos, outras substâncias químicas que podem ser despejadas na região sul do país ou na Argentina, em outros países que possuem também o Aquífero Guarani em seus territórios. Então, o Brasil tem uma posição estratégica nos recursos hídricos. Embora não tenha uma participação expressiva no continente antártico e sequer no continente, na região ártica, apresenta o maior aquífero do planeta, sendo que a maior parte desse aquífero está em nosso território. E falando de Brasil, outro aspecto é fundamental, as hidrovias no território nacional. Já falamos do Aquífero Guarani, já falamos do continente antártico e da região ártica. Nesse momento, falaremos das hidrovias, com destaque maior para as hidrovias brasileiras. Uma hidrovia muito importante no território nacional é a hidrovia que vai até o rio Paraná, sendo que essa hidrovia do rio Paraná se desdobra na hidrovia Tietê-Paraná e na hidrovia Paraguai-Paraná. A hidrovia Paraguai-Paraná permite a integração do centro-oeste de outros países com a bacia do Paraná. E a Tietê-Paraná, fundamental para o Brasil, permite o escoamento dos produtos de São Paulo para o rio Paraná. O interessante é que esse rio Paraná possibilita o escoamento de produtos até a região mais sul do continente, da América do Sul, até o Cone Sul, até ali a bacia do Prata, até a região da Argentina e do Uruguai. Perceba que essa hidrovia Paraguai-Tietê-Paraná tem potencial para ser a hidrovia do Mercosul, pois pode integrar Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Perceba a importância dessa hidrovia, pois escoa a produção de um importante centro do Mercosul, que é o centro de São Paulo em relação à indústria, serviços e outros produtos nesse contexto econômico.